Bom, estou aqui de volta para trazer mais um passo a passo aqui do canal, muitos já conhecem, que é o laço gravatinha em pé. Olha como fica fofinho, eu fiz na fita número 5 e eu amei o resultado, tá? Eu vou ensinar para vocês, espero que vocês gostem. Vamos lá ao material. Gasta aí, ó, como eu sempre falo, lacinho econômico e daí um bom resultado para vender. Pode fazer o parzinho que vai ficar uma gracinha. Um pedaço da fita número 5 de 14 cm, tá? E eu estou usando um gorgurão. Deixa eu achar aqui o meu asqueiro, que esse meu está aqui. Vamos selar as pontas. Ó, dobra ao meio. Deixa eu colocar aqui. Marca. Ó, vamos pegar aqui e fazer assim, colocar aqui para o lado, trazer para cá, tipo uma casinha, tá vendo? E vamos juntar aqui, não deixar passar muito, a gente vai vendo para fazer certinho. Ó, assim ficou ótimo. Coloca aí um bico de pato, um alfinete, para saber o meio. Aqui a gente faz a mesma coisa, dobra para cá, pega a fita, dobra para cá, volta, ó, não deu. A gente vai fazer a paciência mesmo, mas só assim, traz para cá. Um ponto, ó, aqui já saiu, tá vendo? Então, tem que ter muito cuidado para pegar todas as partes. Ó. Vamos lá. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Vai terminar lá em cima. Seis. Não reparem minha voz, que eu estou muito resfriada. Puxa. Ó. Tem que fazer isso aqui, tá vendo? Vamos dar duas voltas. Uma, peraí. Uma, duas. Vai sempre ajeitando e fazendo assim, para cima, tá vendo? Para nos ajudar. Vamos dar arrematada aqui atrás. Vamos dar arrematada e corta a linha. Ó, acerta. Nosso ossinho praticamente está pronto. Eu já deixei encapado para adiantar e vamos colar. O que que eu faço? Eu jogo assim mesmo, tá? Passa aqui. A cola aqui no meio. E encaixo. Pegou cola no meu dedo. Bem assim. Será que está dando para ver? Ó. Aperta. Deixa eu tirar aqui a cola. Agora, você vai pegar a fita aí de acabamento que você tiver. É bom se tiver a número 1, mas eu não tenho aqui. Ó. Certa. Agora, eu vou passar aqui, ó. Pingo de cola aqui. E vou posicionar aqui, tá vendo? Vê se não está torto e vai ajeitando. Agora, você passa a cola aí no meio. E aperta para ajeitar aqui, tá vendo, pessoal? E traz aqui para trás. Ó. Vai colocando e vai acertando. Ó. Soltou aqui. Não tem problema, gente. Cola. Porque a minha pistola não estava muito quente. Cola de novo. Depois que você colou aqui na frente, dessa forma, eu vou passar a cola aqui atrás também. Ó. Passa aqui atrás. E aperta para ficar bem firme e fazer aquele efeito dele em pé. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Aperta bastante. Agora, ficou grande. Vou cortar. Sela. E passa cola. Vou abrir aqui e colocar aqui dentro. Você ajeita aí. E... Olha que gracinha que ele fica. Muitas meninas que passam um pouco de cola perguntam qual spray que eu uso, né? Se eu costumo colocar em, assim, um pequeno para bebezinho. Eu não coloco, tá, pessoal? Eu não gosto pelo fato de eu usar aquele Carina e ele tem... Deixa eu ver se é Carina. É. Ele tem um cheiro. Mesmo que passa, eu sinto esse cheiro. E para bebezinho, não é muito bom que tenha esses cheiros fortes, né? Então, eu não arrisco. Eu só coloco mesmo nas crianças maiores. Porque o cheiro evapora, bebê. Então, pessoal. Esse aqui foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixe seu like. Comenta. E compartilha aí com as amigas, tá bom? Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Beijo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Obrigado.